Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui diretamente de um shopping, num cenário totalmente infantil. Por quê? Especial do quê? Dia das crianças! Como vocês podem perceber, eu não tô sozinho, eu trouxe uma ajudante, né? É! Quantos anos você se chama? Não é quantos anos você se chama, é quantos anos você tem! Quantos anos você tem, não importa, que importante, gente, é que o programa tá bem legal, olha só! E é isso, gente, a gente começou a nossa edição do Dia das Crianças, eu trouxe a minha ajudante, minha ajudante! Com quem que a gente vai conversar agora? Com o Miguel, ele é um fofo! Ele é um fofo? Aham! Vamos conversar com o Miguel, gente, ele é um modelo infantil, será que ele trabalha, Miguel? Vai aí! Vou conversar com ele, que ele é o José? Não, meu nome é Miguel! Seu nome é como? Miguel! Rafael? Miguel! Rafael! Miguel! Miguel! Miguel, quantos anos você tem? Cinco! Cinco anos, gente, cinco anos! E desde pequeno, Miguel, você trabalha como modelo? Sim! Você desfila? Sim! Você também tira fotos? Sim! E você também, você trabalha bastante, então? Hum! Muito? Sim! O que você mais gosta de fazer? Tirar foto ou fazer filme? Ou desfilar? É, de tirar foto! De tirar foto? Por quê? Porque eu adoro mais! Olha a palavra pra câmera, pro tio lá! Por quê? Eu gosto mais de tirar foto! Por quê? O que eu mais gosto é isso! Que bacana! E de brincar, você também gosta? Sim! Muito? Sim! Por quê? Porque eu gosto! E do que você mais gosta de brincar? De carrinho de Hot Wheels! Não entendi! Carrinho de Hot Wheels! Carrinho de Hot Wheels? Sim! E o que mais? E essa guitarra aqui, você aprendeu a tocar? Não, eu já sei tocar! E quem te deu essa guitarra? Minha avó! Sua avó? Sim! E Miguel, conta pra mim um negócio, Miguel! Quem que te ensinou a desfilar e a tirar foto? Eu não lembro! Não lembro? Foi minha mãe! Sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Paola! E ela sempre tá com você nos desfiles e tudo mais? Sim! E ela tá ali agora? Sim! Pera aí, olha aqui pro tio! E ela tá ali agora? Sim! Você só vai falar sim? Não! Vamos fingir que essa guitarra, ela tem algum poder mágico! Que poder mágico você gostaria que ela tivesse? Hot Wheels! O poder do Hot Wheels? Mas qual seria esse poder? É... Fazer voar! Fazer voar? Sim! Ela voar? Sim! Por quê? Porque sim! Você não gostaria de ser invisível? Não! E nem de ter super poderes? Você não queria saber voar? Você voar? Não! Não gostaria? Não? Não! Você gosta de esqueleto também? Sim! Já tô mexigando! E você é de banana? É! Viu como eu sabia? Eu sou mágico! Cuidado! Miguel! Gente, olha o Miguel! Ajuda! Dá uma risada então, bem alto! Miguel, antes de você ir embora, eu quero que você... E você quebrou o meu microfone, gente, ó! Que o Miguel fez! Miguel! Eu quero que você mande um beijo pro pessoal de casa! Dá tchau! Tchau! Dá um abraço na sua mãe! Você não vai dar um abraço em mim, não? Não vai? Então tá bom, então, gente! É isso, o Miguel! Ele trabalha, mas é uma criança! Ele vai encontrar a mãe dele agora! Tchau! E a Paula Capelli, ela é mãe do Miguel, né? O Miguel que trabalha desde novinho. Como é que é isso? Um menino que é lindo, né? Olha a cara desse... Olha a cara desse menino, gente! Como é que é pra esse menino, desde pequeno, trabalhar? Fazer desfile, fazer propaganda, tirar foto? Então, na verdade, ele acostumou, porque desde muito novinho, né? É o que ele faz. Com seis meses, nós agenciamos ele em uma agência em São Paulo. Daí ele começou a ser chamado pros testes, né? O primeiro trabalhinho dele foi numa revista. E desde então, ele fez bastante campanhas, ele desfila pra algumas lojas. E tamo aí, na luta, né? Na verdade, pra esse trabalho, não é necessário ser somente uma criança bonita, né? Tem que ter carisma, depende muito do que o cliente quer, né? Do perfil que o cliente quer. Nem sempre é um loiro de olhos azuis, né? Mas ele gosta, enquanto ele gostar e chamarem, nós vamos apoiar. Isso que eu ia perguntar, ele gosta, então? Ele gosta de desfilar, de tirar foto? Sim, ele gosta, ele gosta, ele pede. E ele que decide a roupa, ele decide tudo que ele... Ele é uma pessoa que ele tem personalidade? Sim, bastante personalidade. Ele faz somente, assim, o que ele quer, dentro do limite, né? Roupa, geralmente, é eu que escolho, eu que compro. Mas é ele quem escolhe no guarda-roupa. A gente vê que ele faz muito sucesso nas redes sociais, né? No Facebook, principalmente. As pessoas acompanham, Miguel. Como que é pra você, desde pequenininho, ver ele crescendo, as pessoas têm um carinho? É orgulho? Ah, é muito orgulho. É um orgulho imenso. Na verdade, sim. Quem administra, né, as redes sociais sou eu, né? Sou eu que coloco fotos, né? Os vídeos que ele acaba saindo. E ele acompanha também, ele vê e ele gosta. Ele gosta de ser famoso, de ser celebridade. E eu quero você dar uma dica pras mães que, às vezes, tem uma criança em casa que tem esse dom. O que você fala pra essas mães? Eu aconselho a procurar uma agência, né? Uma agência boa, uma agência de nome que já esteja há algum tempo no mercado. E pra não, como que eu posso dizer? É persistir, né? Pra persistir sempre, não desistir. Não é fácil, tem muita concorrência, tem muitos clientes e há espaço pra todo mundo. Então é isso, gente. A Paola deu essas dicas pra gente. Então você, mamãe, que às vezes tem uma criança aí que é toda bonitona em casa, Quem sabe não é a chance dele de virar um Miguel também, de ser um modelo famoso um dia. Obrigada, Miguel. Agora vamos ver o que aconteceu na internet. Vem comigo. Vai, mas hoje eu estou comigo com vocês. E pra você que pensa que o youtuber se restringe a gente adulta, você está muito enganado. Um dos maiores exemplos disso é o youtuber Isaac Duvaine. Ele tem apenas 7 anos e é um dos maiores youtubers mirins do país. O garoto tem mais de 2 milhões e 700 mil inscritos. Seus vídeos são grande parte de desafios e esquetes. E o garoto é muito mais responsável do que muita gente por aí. Olha só o exemplo que o garoto deu dias atrás em seu canal. Em um dos comentários pela sua rede social, uma pessoa o desafiou a jogar água e um morador de rua. Olha só o que o garoto fez. Gente, me desafiaram a jogar água em cima de um morador de rua. Isso não é zoeira, isso é maldade. Gente, meus agios, a gente tem que amar o próximo. O mundo está precisando de amor. Ei, isso não é de comer, isso é de pelúcia. De pelúcia? É. Sabe o que é de pelúcia também? Sei. O quê? Os brinquedos de uma criança que a gente vai conhecer a história agora. A gente vai conhecer a história de uma criança, de uma blogueira. Quem é blogueira? É uma pessoa que faz muitos blogs. E a gente vai conversar com uma blogueira que ela teve a vida transformada depois que a criança nasceu, Maria. Vamos lá, chama a matéria. Vem comigo. Olá, eu sou a Glena do blog mynamesglenn.com.br. Sou designer de moda e também trabalho como social media. E também sou a mãe do Bento. É. Bento tem nove meses. Ele chegou no dia 23 de dezembro do ano passado. Foi o presente de Natal. E desde que ele chegou, muita coisa aqui em casa mudou. Principalmente a rotina, né? Ele mudou completamente a nossa rotina, a nossa vida. A decoração da casa. Todo dia é uma coisa completamente diferente. Agora ele chegou numa fase que ele tá interagindo um pouco mais, sabe? Ele gosta de brincar, ele gosta de subir, ele aprendeu a ficar em pé sozinho. Tá engatinhando aos poucos, num jeitinho mais devagar, mas é o jeitinho dele. Então, desde que ele chegou aqui em casa tudo mudou. Tudo mudou. Cada dia um avrilizado novo. Bento trouxe muita alegria pra casa. E no blog, nas redes sociais, eu conto um pouco sobre a nossa vida. Como que é essa nova fase, os aprendizados. Tudo que vem acontecendo, que eu acho bacana compartilhar com as outras mães, com as seguidoras do blog. Bento. Então, fala oi. Fala, Juro, pessoal. Fala. Esse será o nosso primeiro dia das crianças. E ter uma criança em casa é tudo de bom. É maravilhoso. Cada descoberta é incrível. Você fica super feliz, quer compartilhar com todo mundo. Eu acho que é uma coisa muito natural isso. E ter o Bento em casa foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Né, meu amor? Acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro desse diário de maternidade também. É MyNameIsGlaine em todas as redes sociais, com dois N's. E o blog é MyNameIsGlaine.com.br. Beijão. Dá tchau, Bento. Dá tchau. 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 Beijo, Glena. Depois eu vou ver seu blog, hein? Vai ver o blog dela? Vou. Maria, sabe o Dimarco? Eu tenho uma notícia para te dar. O quê? Acabou o programa. Já acabou? Acabou, Maria. Acabou o programa especial do Dia das Crianças. Olha ali. O quê? Olha ali. Pera aí, fala no microfone aqui. Olha lá. Olha ali. O quê? Ai. Então, gente, é isso. Um beijão para vocês. Umba. É, gente. O que é isso? Semana que vem tem mais? Tem. Semana que vem tem programa inédito. Um beijo mais. Dá um beijo aqui em mim. A Maria, gente. Ela é uma pessoa muito especial. Ela é uma criança que é minha filha. Mentira. Eu sou sua irmã. Ela é minha irmã, gente. Ela tem 10 anos. Não. Eu tenho 7. Ela tem 7 anos. Você gostou de participar do programa? Sim. Gente, então é isso. Semana que vem a gente volta. Qual é o nome do meu programa? Torpedo. Ah, então é isso, gente. Programa Torpedo. E é o quê? As pessoas hoje em dia ficam mandando para o outro. Ah, ficam mandando Torpedo? Aham. Você gosta? Você manda Torpedo? Não, nem sei como faz isso. Não sabe? O que você faz na internet, então? Eu vejo o YouTube. YouTube? Uhum. Então é isso, gente. Você pode ver no YouTube também, Maria. Esse programa e todos os outros programas também no site. www.tvregional.tv.br Eu volto semana que vem com mais um programa legal. Olha ali, é verdade. Manda um beijo para eles. Dá tchau, então. Um beijo. Tchau, gente. Olha ali de novo. Tchau. Tchau, tchau.